E aí galera, tudo beleza? Vamos então para mais um vídeo do quadro Quero Saber, onde eu vou estar falando aqui sobre velhos bateristas. Mas dessa vez eu quero fazer uma introdução aqui, nada a ver com o assunto, fazer uma reflexão com vocês aqui e um convite também. Ontem eu tive o prazer de participar, de assistir na verdade, o Audrey Experience Day que rolou em Florianópolis. E foi um evento muito bacana, contou com grandes baterias, grandes nomes da bateria nacional, o Ramon Montanier, o Alex Cunha com o Tambora 3, que é um projeto dele, com os dois baterias. Teve também o Carlos Bala, para quem não conhece, lendário baterista de Djavan. E meu amigo Cristiano Forte, com a banda dele Breast Groove Brasil, metais sensacionais, fizeram um fechamento fantástico desse evento. E no começo do evento, que foi apresentado pelo Rafael Bastos, um grande bateria de amigo meu de Florianópolis, que tem uma escola que promove eventos sensacionais, ele está sempre trazendo eventos desse nível para o estado aqui, ele fez uma abertura muito bacana, onde ele citou uma coisa que me fez refletir. Ele falou assim, galera, vamos sair da internet um pouco, se reunir. Como é difícil hoje fazer isso, de vocês estarem aqui. Ele citou aquele momento bonito que estava cheio teatro, e que hoje é tão difícil porque é tão fácil. Então é difícil reunir pessoas porque hoje é tão fácil chegar na informação. Antigamente não tinha essa facilidade, então as pessoas saíam mais de casa. E foi tão bacana, foi tão legal. Foi um evento, inclusive, que uma loja aqui da minha cidade, a Musical, pagou um ônibus para reunir mais de 30 baterias que entraram nesse ônibus e foram até a capital. Então a gente passou o dia inteiro conversando de bateria, trocando de ideia. Então, galera, quando tiver a oportunidade de vocês se encontrarem com músicos da sua cidade, da sua região, não percam essa oportunidade, tá? E para não perder essa oportunidade de estar falando disso, eu vou aproveitar também e convidar vocês, tá? Para dia 26 de novembro de 2017, então caso alguém que já vende esse vídeo aqui outro ano, né? Dia 26 de novembro que está por vir agora, vai ser um domingão. Vai ter um evento que vai ser a 5ª Orquestra de Baterias em Florianópolis, tá? Também promovido por esse grande bateria Rafael Bastos em parceria com outros grandes músicos lá, às 15 horas da tarde, no Largo da Catedral. E a ideia é reunir pelo menos 300 bateristas, porque daí vai ser o novo recorde latino-americano aqui, inclusive esse recorde já é desse evento, tá? Então vão ser 300 baterias na praça, já tem 380 inscritos. Eu vou estar lá, inclusive vai estar tocando uma música da minha banda, né? O pessoal vai tocar uma música da minha banda, o Mundo Analógico. Então vai ser uma grande festa. Fica aqui o convite, tá? Pra vocês saírem um pouquinho do YouTube, saírem um pouquinho de casa. Quem morar um pouco perto aí, né? Quem puder vir, né? Quem tiver essa possibilidade de vir, tá convidado, tá? Mais informações sobre o evento, como é que vai funcionar, tá aqui na descrição do vídeo. Não deixe de se inscrever, então, se você tiver interesse. E a gente se vê lá. Então vamos começar, então? Esse batera aqui, eu esperava mais comentários, hein? Mais gente pedindo pra falar sobre ele. Só uma pessoa lembrou dele, e é por isso mesmo que eu vou estar falando sobre ele, porque mais gente precisa conhecer, né? Que é o Billy Coban. Quem citou o Billy Coban foi o Jonathan Martins Borges, que simplesmente citou, não fez nenhum comentário, não deixou nenhum link, tá? Então, por favor, aí, quem for comentar nos próximos vídeos, dá a sua descrição, a sua opinião, né? Sobre o assunto, e comenta com vídeos de preferência, tá? Mas eu escolhi um vídeo, então, aqui, do Billy Coban. E foi conhecido por muito tempo como as baquetas mais rápidas do Velho Oeste, aí. O cara tem um single stroke aí, invejável. Acredito que até hoje ele deve dar pau em muita gente. Ele tocou com nada mais, nada menos que o rei do funk, né? James Brown. Tocou também com a Maravish na orquestra. Tocou com o Miles Davis. Ou seja, um cara com 73 anos, ele... Tocou com todo mundo que você pode imaginar, né? Das grandes lendas mortas e vivas. Do jazz, do funk, do soul. Até os anos 90, se ouvia falar muito dele, né? Mas, obviamente, os anos vão passando. Só que tá aí, um batera que tá até hoje na ativa, né? No auge dos seus 73 anos. E foi influência pra mestres que a gente conhece até hoje. Como o Danny Chambers cita ele, o Rick Lawson cita ele. Vários grandes bateras foram influenciados por essa fera aí. Então, se você não conhece, dá uma pesquisada aí sobre a carreira do Billy Coban. Próximo batera, nada mais, nada menos que o seu Shad Smith. O Shad foi citado por várias pessoas, inclusive já em outro vídeo meu, né? Eu tava falando sobre novos bateras. Convenhamos, ele não é tão novinho assim. Foi a chance do Carlos Mello. Porque ele tinha deixado um comentário no vídeo anterior, né? Outras pessoas que chitaram o Shad Smith, tá? Foi o Luan. E também o Antônio Marcos Proença. Então, o Shad sempre vai ser muito lembrado. Porque realmente as músicas do Red Hot and Pepper são muito marcantes, né? Marcaram gerações, até hoje marcam. E é uma banda que consegue ser sempre atual, né? Eles estão sempre lançando músicas que combinam com a atualidade, né? A juventude continua ouvindo os sons deles, assim como o pessoal da minha geração, o pessoal mais velho que eu. E o Shad, ele ultrapassa isso tudo, porque além de ser um batera que consegue fazer um solo desses, né? Ele vai lá e groove uma música inteira, botando um pratinho só, sem virada nenhuma. Ele não tem problema nenhum com isso. Aliás, fica aqui uma sugestão pra vocês. Tem um... eu não encontrei no YouTube aqui, senão teria colocado, tá? Tem um vídeo dele, do Modern Drummer Festival de 2005, que é a apresentação de que cada batera chega lá e faz um solo, né? Ele senta na bateria e acho que ele toca por não sei quantos minutos, digamos aí uns 3, 4 minutos, ou mais, apenas um groove. E ele fica só no groove. Ele não faz nada além do groove, coloca um prato. E eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu fiquei assim, tipo... Pô, descarada, não vai fazer nada? Pai, que bicho palha! Eu fiquei xingando ele, eu fiquei assistindo e xingando ele durante alguns minutos, assim. Até que depois, no final, ele sai da bateria, pega o microfone e fala. Então, galera, todo mundo vem aqui e faz malabares e tal, e faz coisas impressionantes. E às vezes as pessoas parecem que esquecem que o mais importante de um baterista é que ele saiba groove. E ali caiu a minha ficha e eu me encolhi na minha santa ignorância de achar que ele deveria ter feito um solo enchendo um monte de nota, quando na verdade ele deu a maior lição. Inclusive de todos os bateras que participaram desse evento ali de 2005, desse DVD que eu tenho, esse DVD, o que mais me marcou foi esse do Chad Smith. Então, porque esse pensamento dele realmente transcendeu pra mim e foi uma grande lição, assim, né? Tipo, realmente, cara, a gente toca a bateria pra isso, cara, pra groove. O resto é resto, o importante é o groove. Próximo batera, talvez vocês nunca tenham ouvido falar, Greg Bissonette. Outro batera aqui, que só uma pessoa lembrou, tá? Quem lembrou dele foi o Tadeu Leonardo, pra falar do grande batera Greg Bissonette, tá? O Greg, ele não tá na mídia, não tá com nenhuma banda famosíssima, mas é um cara que trabalha muito, já fez uns materiais didáticos muito legais, fez um DVD que eu considero um dos melhores DVDs que eu já assisti, sobre batera, tá? Ele tocou com o David Lee Roth, que foi vocalista do Van Halen, né? Ele fez um trabalho solo, e a banda dele nada mais era do que o Billy Sheehan no contrabaixo, o Steve Vai na guitarra e o Greg na batera. Além de trabalhos musicais, assim, ele fez trabalho pra cinema, né? Então, ele tem teria sonora no Friends, sabe aquelas passagenzinhas que tinha entre os capítulos e tal? Então, a batera é o Greg Bissonette, né? Fez teria sonora pra filmes como American Pie, por exemplo. Então, é um cara muito ativo no ramo musical. Mas, eu realmente acho que o mais legal de você conhecer do Greg é esse trabalho aqui, o DVD que chama Musical Drumming in Different Styles. Eu tenho esse DVD, e como eu falei, foi um dos vídeos mais legais, assim, porque, se você entende um pouco o inglês, tá? Vai ajudar bastante, porque ele fala coisas muito legais, né? Inclusive, teve dicas que eu já dei pra vocês, que eu aprendi nesse DVD com ele, entendeu? Não tô nem falando de tocar, tô falando realmente de pensamento, né? De linha de pensamento, de ideias, assim, que eu... Ah, boa sacada, né? E além de batera, ele também toca outros instrumentos, ele toca piano, toca sopro. Então, não percam, não deixem de conhecer o trabalho do Greg Bissonette, especialmente esse DVD, vocês vão aprender muito. Mestre Duda Neves. Vamos falar de um brasileiro agora, né, gente? Então. Novamente, um batera citada apenas por uma pessoa, que é o Henrique Souza de Oliveira. Um abraço pro Henrique, que lembrou do Mestre Duda, né, cara? O Duda hoje deve estar com 65 anos, aproximadamente. Ele começou a tocar bateria com 12 anos de idade, né, cara? E, recentemente, até saiu uma matéria, eu acho que foi ano passado, na Modern Drummer, contando a história dele, muito legal. Se vocês puderem, procurem a Modern Drummer, a revista, né, nacional. Tem a edição lá, pra você comprar do... Que conta a história do Duda Neves, tá, com ele na capa. O Duda já tocou com tanta gente, que eu vou ter que ler aqui, porque eu não vou lembrar dos nomes, tá? Já tocou com a Simone, com Belchior, Fábio Júnior, Jorge Benjó, TT Espíndola, Tim Maia, Edu Lobo, Arrigo Barnabé, entre outros. Morou nos Estados Unidos numa época, nos anos 80, ele conta essa história na entrevista dele na Modern Drummer, que é muito bacana, uma loucura. E, cara, naquela época, ser baterista, profissional, no Brasil, cara, vocês acham que tá difícil hoje? Vocês não têm ideia do que o bicho passou. E também, assim, ó, uma coisa muito legal, é que ele trabalhou com videoaulas, né, nessa época, né? Hoje é muito fácil fazer o que eu faço aqui em videoaulas, né? Pegar o celular e sair filmando, né, botar vídeo no YouTube e tal. Imagina nos anos 80 fazer isso aí. Então, ele teve mais, ele teve, acho que, mais de sete aulas, deixa eu ver aqui. Teve pelo menos sete títulos lançados, né, de videoaulas desde os anos 90, né? Bateria Total, esse aí eu assisti, eu lembro, de ritmos brasileiros, rock e blues, reggae e rap, uma hora de técnica na bateria, aprenda a bateria em dez minutos. Então, o cara foi, né, super empenhado nessa parte didática também. Então, se você não conhece, né, estude um pouco, escute um pouco da história da bateria brasileira com o nosso querido Duda Neves. Vamos para mais um bateria brasileiro? Esse brazuca aqui chama João Barone. Todo mundo tem a obrigação de conhecer, hein? Porém, o João foi citado, até onde eu vi aqui, apenas pelo Matus Lalei Pinheiros, né? O João foi uma influência para mim. Quando eu comecei a tocar, a minha banda, a gente tentava tocar algumas músicas do Paralamas. Eu lembro até hoje que aquele groove do meu erro foi bastante erro para mim conseguir tocar, né? Por causa dos bumbos no contra e tal, e da velocidade da música. Mas o disco que eu mais me apaixonei, né, pelas linhas de bateria dele, até não é um disco muito famoso, assim, né? Não é um disco com muitas músicas clássicas do Paralamas. Mas, olha, meu erro aí, ó. Quem não conhece aquele... Tá sem a música, só a bateria. Mas pra mim o disco que me marcou muito foi o Nove Luas, que foi uma época que eu tava começando a curtir som, assim, a prestar atenção em bateria e tal. E várias músicas desse disco eu tirei, né? Passei a pegar e tal. Porém, eu nunca fui num show do Paralamas. Já tocaram várias vezes aqui. Nunca deu certo de eu ir. A última vez eu tava tocando, na mesma noite, com a minha banda, Banho Maria, e não rolou. E a gente toca cover do Paralamas no nosso show. Então foi meio frustrante, assim, tipo, não poder ter ido lá ver. Só que depois, umas semanas depois, encontrei com ele pela primeira vez, pessoalmente, na Expo Music. Ele é um cara super gente boa, né? Comigo ele foi super simpático. E foi muito legal trocar uma ideia com o João. E tá aí um batera, né? Das antigas, que até hoje tá na ativa, toca muito ainda. E o Paralamas mesmo, com tudo que aconteceu, né? Com o Robert Viana lá e tal. Ainda tá tocando. Então eu espero ainda poder assistir o show deles. E se você não conhece o Paralamas do Sucesso, vamos escutar um pouco aí do rock nacional, né? Prestigiar. Porque é muito legal a maneira como eles misturam elementos não só do rock, como do ska também, né? Ele bebeu na mesma fonte que outra lenda da bateria, né? Com outro cara que é um ícone pra mim, que é o Neil Peart. Então ambos chuparam bastante lá do Stuart Copeland, né? Que é o batera do The Police. Então se você gosta do João Barone, já fica aqui uma dica de você ouvir outra lenda da bateria mundial aí, que é o Stuart Copeland, que fez história, né? Dentro do ska, do rock, punk, com o The Police. Tem tudo a ver ali com o Paralamas do Sucesso e com o João Barone. Um batera eu acho que vocês vão achar inesperado o que eu tô falando aqui. Desse cara aqui, ó. Mark Ramone. Mark Ramone foi citado pelo Clayton Freiner. É isso, Clayton Freiner? Um abraço pro Clayton. Então, Mark Ramone. Nunca lembrado como um baterista técnico, nem um cara impressionante. Porque se você for pensar no Ramones, era a coisa mais simples que tinha no mundo, né? Mas você tente tocar aquele chimbal maldito que ele faz naquela velocidade, tudo com o mesmo som. Ele não faz isso aqui, ó. Ele não usa pulso. Ele usa aqui, ó, dedo. E essa técnica, eu não domino tão bem quanto ele. E conheço poucos bateristas que dominam tão bem quanto ele. Pra tocar naquela velocidade, né? Que ele toca. E um caso interessante, né? Até por isso que eu resolvi falar do Mark. Que eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente em 2003, eu acho. Acho que foi isso. 2003, 2004. Ele teve uma passada em São Paulo, tocando com Misfits. E eles deram uma entrevista coletiva no Souza Lima, né? Porque eu estudava lá. Eu tenho uma foto com o Mark Ramone, eu bem novinho. E nessa época, ele... Bom, ele fez esse workshop, né? E reuniu uma galera lá, a galera do punk rock no Souza Lima. Porém, tava eu e mais uns amigos que estudavam no Souza. E a gente tava naquela vibe da música brasileira e tal, do jazz e tal. E a galera ficou pedindo, enchendo o saco pra ver se ele tocava um samba, né? E, bá, tocaram o cara na fogueira, né? Porque o cara não tocava samba. Tocou um samba todo duro, tudo errado, coitado. Porém, quando ele parou pra tocar as músicas do Ramones, cara, a galera ficou assim, ó. Meu Deus, olha a velocidade que o cara tem no chimbal, né? Então, se você gosta de punk rock, obviamente você deve conhecer Ramones, né? Mas estude a técnica que ele usa, né? Que a gente usa... A gente chama essa técnica, na verdade, dos dedos aqui, né? Que é a pegada francesa. Nada mais é do que o uso da pegada francesa. Então, ele usa os dedos, né? Você pode girar o pulso, né? Pra conseguir executar com mais força, tá? E facilita bastante pra quem quer fazer esse tipo de chimbal rápido com o mesmo som, né? E eu já ia encerrar no último batera, só que depois desse pedido aqui do Thiago Lima, com uns 300 nomes inscritos aqui de Steve Smith, Steve Smith, Steve Smith, né? E teve também o João Vitor, que pediu pelo Steve Smith. Então, eu vou citar aqui... Esse grande batera, muito conhecido pelo mau gosto para camisas floridas, mas muito mais conhecido também pela sua técnica, né, cara? O cara impressiona muito. E nesse duelo aqui com o nosso Ronaldinho Gaúcho do contrabaixo, né? O Vitor Uten. Cara, é muito foda a técnica do Vish, né? O cara é muito versátil. O trabalho mais conhecido do Steve Smith, até onde eu sei, foi ter tocado com o Journey, né? Que é uma banda clássica do Hard Rock. E vale a pena você dar uma conferida no trabalho dele, especialmente esse vídeo aqui, nesse duelo que ele fez com o Vitor Uten, né? Que é outro músico, dispensa apresentações, né? Se você não conhece, todo batera deve conhecer alguns bons baixistas, né? Fica aqui a sugestão extra. Ô Ronaldinho ali, ó. Cara do Ronaldinho. Então é isso, galera. Vou encerrar o vídeo de hoje, então, ao som de Vitor Uten e Steve Smith. Porém, antes, preciso escolher aqui o tema do próximo vídeo. Deixaram várias sugestões muito legais, tá? Gostaria de pedir que vocês continuassem deixando sugestões, então, nesse vídeo de hoje, deixem sugestões para o tema da semana que vem, né? Então, coloca ali, quero saber, tema, né? Qual o tema que vocês querem que a gente debata aí nos próximos vídeos, tá? Eu vou ficar com a sugestão do João Silva. Então nós vamos falar no próximo vídeo sobre bateristas mulheres, né? Eu já falei no vídeo sobre novos bateristas, sobre a Metal Coen e sobre a Annika Niles, né? Pediria que vocês evitassem de falar sobre elas, porque eu já falei sobre elas, né? Mas, então, tem mais um monte de batera massa aí, inclusive bateras brasileiras, né? Vamos citar aí que tem várias aí. Não vou dizer os nomes, né? Quero que vocês me tragam esses nomes, certo? E, então, fica aí pro próximo vídeo. Então, vocês podem deixar nos comentários aqui o nome da baterista que vocês querem ver, né? Não esqueçam do hashtag quero saber. Coloquem também a opinião de vocês sobre essas bateristas, né? O que vocês sabem a respeito delas, escrevam. Não bota só o nome. Coloca lá, ó, fala da fulana que ela tocou com não sei quem e tal. Comenta desse trabalho dela. Tá aqui o vídeo, né? Deixa o link também. Vocês facilitam o meu trabalho. E é bom também saber a opinião de vocês. Eu vou estar citando o nome, tá? Quem estiver usando um perfil aí que não seja um perfil pessoal, deixa o nome e a cidade de onde você é, beleza? E também, como eu já falei, deixa aí uma sugestão de tema pro próximo vídeo. De repente, a gente faz um vídeo aí falando do seu tema. Beleza? Valeu e até o próximo! Transcrição e Legendas Pedro Negri